E aí galera linda, bem-vindo ao canal do Colecionador. O vídeo de hoje é sobre uma curiosidade, que vemos aqui em Dragon Ball Super Vol. 9. O Toyotaro escreveu, na época do lançamento não pude acrescentar mais páginas, então acabei finalizando o arco da sobrevivência do universo de forma simples. Neste volume inclui algumas coisas. Ainda bem que tenho a chance de fazer alterações nos volumes encadernados. Por que isso galera? Porque lá no Japão Dragon Ball Super sai semanalmente na revista chamada Shonen Jump. Essa revista tem um formato gigante e ela é semanal e ela publica em forma de capítulos. Cada edição semanal é um capítulo do que depois, apenas quando se reúne um determinado número de capítulos, que eles fazem o volume encadernado, que é equivalente a esse. No Japão eles chamam de Tankobon. E nesse Tankobon, que geralmente é a versão definitiva, o autor pode fazer pequenas modificações, se ele tiver tempo para isso, em que ele acaba aprimorando o trabalho. Às vezes eles acrescentam um quadro ou outro. No caso aqui ele diz que melhorou a versão final. No Brasil nós sempre temos a versão final, digamos, do Tankobon, porque lá no Japão sai semanalmente os capítulos na Shonen Jump. Às vezes, quando o mangá é muito antigo, por exemplo, tem 30 anos ou mais, como é o caso de Devil May, o autor às vezes também faz algumas modificações. Como o autor de Devil May, diz que fez na versão atual, que saiu mais de 30 anos depois do que o mangá original. É a síndrome do George Lucas. O George Lucas é conhecido por sempre ter feito modificações a cada novo lançamento em VHS, DVD ou Blu-ray da trilogia clássica de Star Wars. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.